Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai fazer a nossa continuação da análise que a gente tem feito aqui sobre o ataque on Titan. Bom, se vocês não viram a primeira análise que eu fiz, da primeira temporada, dos primeiros 13 episódios, eu vou deixar aqui nos cards e vai estar na descrição também, caso você tenha curiosidade de saber o porquê que eu dividi essa análise em duas partes. Bom, primeiro que esse é o ponto crucial para a gente se tocar. Por que que foi dividido, ou melhor, por que que eu dividi essa análise em duas partes, já que dava para a gente fazer tudo em uma, enfim, tudo em um vídeo só. Bom galera, eu dividi literalmente para deixar vocês com essa pulga atrás da orelha, tá? Até porque esse é o intuito de todo anime, é o mistério, cara. Eu coloquei uma palavra-chave lá na primeira análise que eu fiz, e vou colocar uma palavra-chave agora, nessa segunda parte da primeira etapa, enfim, da primeira temporada, tá? A palavra-chave dessa segunda parte, que é do décimo quarto até o vigésimo quarto episódio, vigésimo quarto, vigésimo quinto episódio, que são 25 episódios, tá? É literalmente mistério. É mistério total, tá? Por que que mistério, cara? Bom, depois que o Eren, enfim, fecha o buraco, né, que o Titã Colossal fez na muralha de Trost, ali, né, em Trost, depois que o Eren fecha, abre-se um parêntese gigantesco, cara. Os Titãs podem ser humanos, ou melhor, humanos podem se transformar em Titãs. Bom, mas calma aí, tá? O mistério, ele literalmente, ele está a todo momento no anime, tá? Essa questão, assim, do que vai acontecer, cada passo ali, dali pra frente, desde que o Eren fecha a muralha, cada passo ali, é algo totalmente novo, cara. Só que a gente, no decorrer, né, dessa segunda parte ali, dos episódios, a gente tem a apresentação de novos personagens, tais como o time do Cabo Rivaio. A gente tem, né, um aprofundamento melhor na tropa da exploração, que são os caras, assim, que literalmente não ligam pra morrer, tá? Por que que eu falo que eles não ligam pra morrer? Porque é complicado, né? É o que o Armin diz. É literalmente o que o Armin diz. Cara, se você não está pronto pra sacrificar a sua humanidade, você não está pronto pra mudar a causa, cara. Você, sem sacrifício, não há vitória, cara. E no ataque on Titan, isso é literalmente crucial. Sacrifícios, cara, sacrifícios, tá? Bom, lembra que eu falei que a gente cria um parente gigantesco pra essa conclusão, né, porque caras como o Comandante Pixel e o Capitão Erwin, eles já estavam ali com a pulga atrás da orelha de que todos os atentados terroristas do ataque à Muralha Maria, né, que é a destruição ali pelo Titã Colossal e Titã Encoraçado, todos esses ataques têm um si dedo de humanos, tá? Têm um dedo de humanos. E literalmente humanos que atuam dentro das muralhas. Depois que se descobre que tem um espião ali, né, que tem espiões ali no meio da humanidade, abre outro parentes gigantes. Será que tem mais gente atuando, tá, fora a Titã Fêmea? Bom, a Titã Fêmea é aquilo, cara. Como eu já falei, a Titã Fêmea pra mim é um dos Titãs mais fortes, né, porque é um Titã que tem a habilidade que ela tem, né, ela consegue enrijecer ali. Ela, literalmente, ela tem muito mais habilidade de que quase todos os outros Titãs ali que são apresentados mais à frente, que são o Titã Encoraçado e o Titã Colossal. Ela tem muito mais habilidade, tá, e é literalmente fantástico, sabe, como a Anne usa esse poder, tá? Você acabou de receber um spoiler, mas como eu já avisei lá no começo, né, isso daqui é literalmente uma análise com spoiler. Não fique pressionado. Até porque essa primeira temporada já foi há muito tempo, cara. Se você não assistiu, tá o link aqui embaixo, aqui pra você assistir ali. Nem precisa mais acompanhar o vídeo, tá? Agora é o seguinte, galera. Vocês vão ter que concordar comigo que a palavra-chave dessa segunda parte da primeira temporada, ela é literalmente o desconhecido, cara. É... Porque assim, cara, pensa só comigo. Cada coisa que se desenrola depois que o Eren fecha a muralha, cada coisa que se desenrola dali pra frente, é literalmente... Abre parentes pra mais mistérios. Quando se descobre que, na verdade, quem possivelmente quebrou a muralha não era titãs sendo controlados por humanos, e sim humanos controlando titãs, humanos que se transformam em titãs, abre só mais parentes. Por que que isso acontece? Tá? E depois, né, até depois, né, que quando termina, enfim, ali o último episódio, no finalzinho da primeira temporada, que é ali no episódio 25, se aparece um rosto que possivelmente está dentro da muralha. Abre mais parentes pra isso. Quando o Eren está lutando com a Anne, abre mais parentes pra isso. Por quê? Porque a Anne sabe lutar. Ela sabe lutar. Ela sabe o estilo de artes marciais. Então, abre mais parentes pra isso. Por que que essa quantidade de coisa está sendo... Enfim, essa quantidade de coisa está aí como dúvida pra galera. Por que isso, né, cara? A primeira temporada do anime, ela é literalmente isso. Por mais que tenha o mistério das mortes, por que que os titãs comem pessoas, por que que os titãs se transformam de pessoa, aonde tem isso? E por que que o titã, enfim, como a Anne, ela sabe artes marciais. É claro que ela treinou. Mas quem treinou ela? De onde ela veio? Será que ela veio infiltrada? Será que isso... Cara, só abre mais questionamentos nessa primeira temporada. O que literalmente é fantástico. Porque isso sim que prende a atenção ali, não só do leitor, para quem está lendo o mangá, mas também para quem está assistindo. Prende a sua atenção. Deixa você ali curioso para saber o que que vai acontecer em cada episódio. Cada episódio, você vê uma coisa literalmente mais nova que a outra, cara. Você vê no episódio 14. Para vocês terem a noção por isso, é exatamente por isso que eu dividi. Quando termina o episódio 13º, ali está fechado ali. O 14º já é outra coisa diferente. Você já tem a apresentação dos três órgãos militares ali. Você tem a apresentação, enfim, da tropa de exploração, que é o que eu acho que a galera mais gosta, as asas da liberdade. Você tem a apresentação de caras assim que tem um intelecto que, sabe, há 100 anos, sério, há 100 anos, o cara... É incrível, cara. É sem, literalmente, eu fico até sem palavras para falar de caras como o Comandante Pixel e o Capitão Erwin. O Erwin também, que tem um intelecto muito avançado. Esses caras, literalmente, estão praticamente quase 20 anos à frente. Os caras, eles pensam em mínimos detalhes. e ainda colocando vírgulas nesses mínimos detalhes. Será que se eu fizer isso, vai acontecer isso? Então, assim, como o Armin disse, como o próprio Armin disse, ele disse uma frase que literalmente é o que resume tudo, cara. Quem não está disposto a sacrificar tudo não está preparado para as mudanças, não está preparado para as mudanças. o Capitão Erwin também disse uma coisa muito importante. A humanidade precisa mudar o estilo de luta, mudar o modo de lutar. Não é que você vai ter que começar a treinar o tipo de luta, não, cara. Eles chegaram a um ponto que sacrificar um, dois, ou três, ou vinte, ou trinta pessoas, sacrificar mesmo, sacrificar mesmo. Se não chegar a esse ponto de sacrificar pessoas, não vai estar preparado para mudar, porque o nosso inimigo é muito mais forte que a gente, cara. O Titã, por mais que ele seja um ser irracional, ele ainda assim é um ser muito forte. E tem partes do anime que você fica se perguntando, pô, cara, mas esses caras conseguiriam matar esses Titãs fácil, como a retomada da tropa da exploração após ter falhado na captura da Titã Fêmea. Naquele retorno ali que você vê os dois personagens que foram resgatar o amigo deles e aí começam a vir uns Titãs atrás deles, você fica se perguntando, pô, cara, esses dois Titãs, cara, a Mikasa mataria eles facinho, cara. Mas aí é que tá, galera. Aí é que tá. Os personagens, eles podem ser apresentados de uma forma totalmente overpower, como a Mikasa e o Capitão Rivail. Outros personagens também são overpower. Isso é fácil. Só que assim, a gente não pode deixar de analisar uma coisa, que por mais que esses caras sejam overpower, eles a qualquer momento podem morrer. E naquela situação em que estão, tá, eles poderiam sim matar aqueles dois Titãs fácil. Só que a ideia de uma missão como aquela é você evitar o máximo de lutar contra os Titãs. Já que lutar em lugares abertos, né, pra você que não lembra, a diferença da altura daqueles Titãs pra altura das árvores que estão ali, tá, é muito, cara, é muito grande o Titã perto de uma árvore daquela dali. Então se você não tem edifícios altos pra, enfim, se locomover e se defender ao mesmo tempo, quando você ataca despreparadamente, é literalmente pedir pra morrer, como esse próprio soldado que tentou matar. Tá, como eu falei, pessoas como a Mikasa e o Capitão Rivail, tá, se ele não tivesse machucado a pele, né, contra a Titã Fêmea, pra salvar a Mikasa, né, se ele não tivesse machucado, eles conseguiriam fácil. Mas é aquilo, cara, quanto mais se evitar lutar com o Titã, melhor. Assim, viu, quanto mais se evitar lutar com o Titã, porque a gente nunca sabe, assim como o próprio Capitão Rivail falou, ele nunca sabe o que que vai dar, a gente nunca sabe o que que vai dar. Por mais que a gente use a matemática ao nosso favor, ainda tem aquela probabilidade de 0,0,0,0,1 de chance de dar errado alguma coisa. E, normalmente, quando se está lutando contra os Titãs, essas probabilidades vão aumentando a cada segundo. É isso, cara. Lutar contra os Titãs é muito complicado, porque é tudo totalmente imprevisível. Você não sabe o que os Titãs podem fazer. E é, literalmente, por isso que eu coloquei como mistério a palavra-chave dessa análise. Porque cada coisa que se desenrola ali na história, quando você tem o Capitão Eren e o Armin, que eles, enfim, eles têm um pensamento ali muito parecido e eles estão discutindo de quem que pode ser a Titã fêmea, que logo depois eles descobrem que é a Anne, você ainda tem a humanidade ali, a sua humanidade sendo questionada, como até a própria humanidade do Eren, cara. Porque, assim, todos os Titãs, enfim, para você que assistiu todo o anime e acha que, cara, eles foram o filho da mãe, eles estão sendo usados, cara. Eles estão sendo usados, literalmente, cara. Quando, por exemplo, quando a Anne, ela literalmente, ela está tendo uma conversa ali antes de entrar dentro do subterrâneo, né, que, enfim, antes dela ser induzida a entrar no subterrâneo, é claro que ela não entra, mas, cara, tem uma conversa muito, muito complexa ali, cara, muito complexa, porque a galera ainda não quer, por mais que a Mikasa, a Mikasa e o Armin ainda tenham convicção disso, o Eren, cara, ele não quer acreditar naquilo, porque aquela galera praticamente cresceu junta, cara. Aquela galera cresceu junta, e por mais que a Anne fosse alguém ali que era antissocial pra caramba, que batia em qualquer um ali, ela ainda era praticamente família, cara, porque no Attack on Titan a gente tem esses laços muito fortes entre os personagens, cara. Você pode ver, você pode ver, por exemplo, como o Marco, quando o Marco morreu, todo mundo ficou abalado, por mais que o Marco era um personagem ali, meio que não tinha, ele era um personagem inteligente, ele era um personagem inteligente, mas ele não tinha nenhum dom assim tão repleto. Como eu falei, o Marco era, em si, um personagem inteligente, mas não ao nível do Armin ou do Capitão Armin, óbvio, né? Mas ele era um cara que analisava bem a situação e ele sabia identificar a personalidade das pessoas, até porque ele mesmo que inspira o Jean a mudar o tipo de pessoa que ele era, porque o Jean, ele no começo, a todo momento ali no começo, ele era um cara que só pensava nele, você entendeu? E graças ao Marco, o Jean, cara, que era um personagem assim que eu achei que ia morrer rapidão, ele tem um desenvolvimento muito grande. Então, assim, é graças a esses laços que você vê esse desenvolvimento dos personagens e cai tudo no mistério, no mistério disso, no mistério aquilo. Como eu falei, essa é uma parte do anime que é muito crucial de se ver. Depois que a gente tem a luta ali, que na minha opinião é uma das lutas mais fantásticas que tem no anime entre titãs, até o momento, não só da primeira temporada, mas até a terceira temporada, a luta do Eren com a... nas duas... nos dois lugares, na floresta e dentro da cidade, a luta deles ali, cara, pra mim é sensacional. Não tem em si aqueles golpes de artes marciais super mega folk hiper blaster, não tem em si isso, mas é uma luta ali que você vê que o sacrifício é necessário. mas é como o Eren disse, se você não está disposto a mudar, ao menos esteja disposto a descartar uma parte de si mesmo. Até porque pra superar os monstros, pra superar os titãs, a gente naquele momento, ou melhor, no momento da luta, a gente tem que abandonar essa humanidade. E foi isso que o Eren precisou, ele precisou abandonar essa humanidade dele pra poder ter uma luta fantástica contra a titã fêmea, que é a Eni. E a gente em si tem ali os dois primeiros titãs apresentados ali, que é o titã de ataque, que é o do Eren, e a titã fêmea, que é a Eni. Sem contar que é uma luta fantástica, que cai e depois que é derrotada, ela se cristaliza ali pra proteger a sua identidade e proteger os segredos dos titãs. Isso é muito impressionante, porque assim, é como o Capitão Eren disse, o inimigo da humanidade, esses inimigos da humanidade que estão infiltrados ali entre os humanos dentro da muralha, eles também estão dispostos a sacrificar tudo. Assim como a gente pode ver que lá atrás, quando tentaram capturar a Eni na floresta, ela tentou, enfim, ela chamou todos os titãs para devorar ela, e depois ela conseguiu fugir dali. Não só os humanos a partir dessa primeira temporada estão dispostos a sacrificar tudo, assim também como os espiões, os outros titãs, aqueles que são inimigos da humanidade, esses também estão dispostos a sacrificar tudo para não só destruir a humanidade, também para preservar os seus segredos, preservar o segredo dos titãs, tá? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, foi uma análise quase que rápida aqui, tá? Eu não coloquei todos os pontos, por que que eu não coloquei todos os pontos? Porque eu quero discutir, eu quero me aprofundar em personagens, em como funcionam os titãs, quem é mais inteligente, eu quero me aprofundar muito nisso, tá? Por isso que eu fiz esse resumo de análise com duas partes aqui, tá? A gente vai continuar fazendo análise até chegar à quarta temporada, só que até chegar à quarta temporada a gente vai falar bastante sobre ataque on Titan, tá? Eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like se você gostou, deixe o seu deslike se você não gostou, mas deixe o seu comentário aí com alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal, tá? E se inscrever também, ativando as notificações para sempre que vier novos vídeos, você está por dentro das novidades, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!